Muito bem, seja bem-vindo ao canal TripeFan Ante Filmes Cérebro. O filme a passar do domínio maior é o filme O Acordo. É um filme de 2018. É um filme de ação. Seu orçamento foi de 35 milhões. A renda do filme foi de 43 milhões. A bilheteria foi de 43 milhões. O filme O Acordo. Veja o nome inglês do filme. O filme é de 2013. Retendo dos atores Dama e Wilder. Muito famoso em filmes. Jumanji 2. Velociosos. Dama e Wilder. The Rock. Ela também fez parte da produção do filme. The Rock. O filme no site. Hot Tomatóis. No site. O inscrito deram uma resenha positiva para o filme. De 65% no site. Hot Tomatóis. E esse é o filme. Eu passo a um domínio maior. É de Globo. Meu nome é Zé Novos. Você gostou? Curte. Seja bem-vindo ao TripeFan. Até a próxima. Poder de Raio. Esses raios vão te derrotar sempre. O quê? Raios? Tudor. Seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito. Ei, irmão. Tu tremei meus poderes. Irmão. Oscar Smith. Eu vou ser maior. Vou ser mais forte que você. O tremei meus poderes. Bem-vindos. Hoje os poderes vão ficar mais forte que você. Irmão. Oscar Smith. Eu sou um super-hé-ói mais forte. Eu sou um super-hé-ói mais forte. Tirar a mão na frente. Eu perdi minha máquina. Estou precisando de um roteiro para o meu filme. Tive uma ideia. Se o meu filme estivesse na floresta. Tivesse um dinossauro. Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. Erque Guinness. O decreto é que o lobo é para o fim. Robô! Regão! O meu robô está tirando! Está começando a tirar. É a parada. Cheguei na palestra Um dinossauro O meu irmão, Sam, vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro O meu irmão, Sam Explode os dinossauros Esse é o roteiro do meu filme Sam, Oscar Smith Tchau Tchau Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai estar aí no espaço sideral Você vai para o espaço sideral Vira astronauta Irmão Eu vou sair Da nave espacial Não sai não Legal Superbado Tenho cuidado O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Cuidado Tem controle Você tá bem? Que loucura Você tá bem? Eu te falei para você não sair, né? Tô bem Já passou o perigo Tchau Tchau